CLT estão de acordo com a Constituição de 88, que também prevê a proteção do trabalho da mulher. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido da defesa de Márcio dos Santos Nepomuceno, Marcinho VP, um dos principais líderes da facção criminosa Comando Vermelho, de voltar para o Rio de Janeiro, estado de origem. A repórter Priscila Norato está no STJ e tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, William. Acusado de comandar o tráfico no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, foi condenado por vários crimes como homicídio qualificado e formação de quadrilha. Marcinho está preso no Presídio Federal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A decisão aqui no Superior Tribunal de Justiça é manter Marcinho VP em Campo Grande, já que não havendo manifestação do Tribunal Regional sobre o pedido de transferência feito pela defesa, a matéria não pode ser analisada diretamente pelo STJ, sobre pena de indevida supressão de instância. William. Obrigado, Priscila. Festa, troca de alí...